Oi, meu nome é Pedro, sou Shaper e Design aqui na SEVENT, e hoje irei apresentar para vocês o modelo Rebel, que é uma prancha performance alternativa, ou seja, uma prancha que pode oferecer um surf veloz, radical, com um pouco mais de conforto. Nós desenhamos a Rebel para facilitar a vida daqueles surfistas que procuram performance, mas tem dificuldade de desempenhar com as pranchas high performance. Ela é mais segura e absorve melhor as falhas dos surfistas em relação às pranchas high performance, que muitas vezes não aceitam erros durante a prática. É um modelo que desenvolve muito bem ondas de 1 a 2,5m e recomendada para surfistas intermediários e avançados. Possui um wide point, a parte mais larga da prancha, um pouco avançada, facilitando a remada e a entrada na onda. O rocker da prancha, ou seja, a curva de entrada e curva de saída, são médio-alto. As bordas são 60 a 40 e conta com uma linha de edge bem agressiva para dar mais pressão nas manobras. A Rebel está disponível de 5.8 a 6.2. Ela é fabricada exclusivamente triquilha, FCS-2 ou Filtre, e um detalhe que identifica esse modelo é o seu visual, uma prancha branca com bordas pretas. Resumindo, nós gostamos de classificar esse modelo como performance alternativa que oferece conforto e desempenho. Com ela, você será capaz de encurtar e quebrar a linha da onda com mais facilidade, irá te proporcionar um surf mais agressivo e suave ao mesmo tempo. Esse foi o review da Rebel, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para continuar acompanhando nosso conteúdo. Obrigado e até o próximo review!